hora de matéria por aqui no programa e hoje nós vamos falar com aquelas pessoas que sofrem de herpes labial que é muito comum nessa época do ano não é gente isso então agora com a chegada do verão as pessoas se expõem muito ao sol e tendem a fazer herpes labial então como a gente já tinha comentado contigo 90% mais ou menos em torno de 90% das pessoas ela tem um vírus do herpes dentro do seu organismo tudo isso só né é grande esse número eu também me apavorei quando estudei só que ele tá inativo tá quietinho ali e agora quando a pessoa se estressa ou quando ela toma sol desculpa ou demasiadamente é que esse vírus nós estamos falando de herpes labial tá então é aí que ele se manifesta então nosso conselho para as pessoas é justamente esse primeiro se cuidar muito ao se expor o sol agora tem com essas festas de fim de ano com a tucanação de fim de ano nós tendemos a estar mais estressados do que normalmente é impossível quando vai chegar no final do ano a gente até tem uma dica legal assim essa época de final de ano é uma época de estresse é uma época de ansiedade é uma época que a gente sabe que tem muito compromisso existe o óleo essencial de lavanda que é maravilhoso essa dica pode ser usada até para as crianças botar no travesseiro do nenê da criança acalma a criança durante a noite também né então isso é uma das maneiras de se desestressar né mas os cuidados com o sol então assim é uma época que quem tem tendência a herpes é uma época de usar chapéu sim tem pessoas que são mais propensas exatamente então época de usar chapéu de ficar embaixo do guarda sol não tomar sol direto não tomar sol direto e outra usar protetor labial com filtro solar a gente dá uma aí que a gente vem com a dica né a gente tem um protetor labial um hidratante labial com filtro solar um filtro 15 que é um filtro perfeito para essa para a prevenção da herpes que ele além do filtro ele tem manteiga de karité que ajuda a hidratar bem o lábio ele tem vitamina e que é um antioxidante ele tem alfabizabolol para quem já tá com as feridinhas ajudar a acalmar é um calmante né então dá para usar quando já tá não o ideal é que a pessoa use sempre pra evitar que o herpes se manifeste tá sim porque quem é propensado já sabe isso depois que tá ela vai ter que tratar claro que tratar o herpes né mas durante o tratamento também é ideal que use alivia muito aquela sensação de formigamento de queimação que o herpes dá tá pra mulher pode ser usado por homem e mulher tá quantas vezes ao dia umas três vezes ao dia ou quando sentir que o lábio já tá mais seco ele não precisa ser só pro lábio ele pode ser esse entorno aqui que a gente tem tá porque ele trata que nem eu disse o alfabizabolol faz essa parte toda acalmar então a mais me queimei esqueci de passar o filtro bem nessa região pode passar ele também que ele também vai acalmar então homens e mulheres podem usar até porque ele tem um jeitinho bem uma boquinha bonitinho não tem problema não é uma coisa que parece um batom claro então pode ser pra qualquer tipo não precisa ter preconceito não e a gente trouxe pra ajudar a mulherada a hidratar a gente também tem os gloss e os lip tint que também ajudam nessa parte de hidratação da pele da boca da região dentro de lábios claro tu ao mesmo tempo que tu tá te maquiando e tu tá tratando exato por exemplo tá indo pra praia tá se expondo ao sol usa com filtro solar né ah chega lá a noite mantém seu lábio hidratado com o gloss claro hoje tá muito envolve os gloss tá não e o gloss vem com força total agora com força total né e a gente tem na farmácia nós tínhamos vários tipos de gloss então pra gregos itagradar gregos e trorianos né sim a década é aquele que aumenta o lábio que a gente mostrou esses dias ela tem que aumenta o lábio que a gente não precisa fazer preenchimento é lógico que não é comum preenchimento claro ele aumenta não mas ele dá uma sensação de deixar o lábio mais cheio ele aumenta por umas 6 horas claro assim ele fica com o lábio maiorzinho né mas não é lógico que nem um preenchimento que vai durar muito mais tempo mas dá aquele efeito legal pra sair pra ir à noite pra ir no restaurante né e pra manter o lábio hidratado também os outros gloss não tem problema nenhum então a matéria pura sempre pensa na nossa saúde na nossa beleza e no nosso bem estar né isso gurias super obrigada por hoje um bom início de ano pra todos que seja maravilhoso que seja um ano novo com toda uma renovação de astral de vivência estamos precisando né estamos e que cuide com o app semana que vem tem mais matéria pura pra você de ave ao meio não não mas depois